E aí, seus malacabados, bom com vocês? Vocês já pensaram se a Honda se transformar numa Kodak? Vocês já pensaram nisso? O que poderia acontecer se a Honda se transformasse numa Kodak? Vai lá! A gente tá aqui no aeroporto de Viracopos A gente vai pegar uma encomenda aqui da GV Bancos Mas eu queria que vocês refletissem nesse vídeo aqui Como é que ficaria o mercado se a Honda se transformasse numa Kodak? Mas eu vou contar essa história Antes eu quero pedir pra vocês que, por favor, deixem aí o joinha Se você gostar do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal Se você já é inscrito, gosta do meu conteúdo, seja membro Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda Seja apoiador, patrocinador deste canal E eu agradeço demais a todos os membros deste canal Muito obrigado, membros e apoiadores Muito obrigado pelo apoio de vocês Com o apoio de vocês eu continuo fazendo o meu trabalho Ah, me sigam lá no Instagram, hein? Bom, tô aqui em Campinas, Viracopos E eu quero contar duas histórias pra vocês Pra depois chegar no meu ponto que a Honda tem que ficar esperta Pra algumas coisas Eu sei que muitos acham que eu tô torcendo contra a Honda O pessoal acha que eu não gosto da Honda Gente, não tem nada a ver Principalmente os rondeiros acham que eu tenho alguma coisa contra a Honda Não tenho não, gente Gente, eu só quero que... A primeira rotatória que a gente pegou na hora que entra no aeroporto Ele falou que é praia direito Ah, entendi Entendi Eu não tenho nada contra a Honda, galera Nada Absolutamente nada Só que eu quero que o mercado ele prospere E o mercado Com uma empresa que tem 80% Da fatia do mercado O mercado não tem como prosperar O mercado ele fica limitado Ele fica com esse monopólio E só pra vocês verem como é bom ter concorrência Olha só Com a chegada Das motos da Abadiad Olha só como movimentou o mercado Olha só Até o picolé de chuchu Yamaha Lançou a FZ15 Tudo tá movimentando E com o lançamento da FZ15 A Honda já baixou o preço das suas CGs Motor de plástico Olha só Porque uma concorrente já entrou no mercado Faz toda a diferença E aí eu vou começar com a história da Kodak Até um pouco antes do início dos anos 2000 A Kodak era a líder absoluta Na venda de produtos voltados à fotografia Tudo que era voltado à fotografia Câmera analógica Não existia câmera digital Existia câmera digital Mas era uma coisa muito cara E muito restrita E por incrível que pareça A Kodak Ela detinha Da patente De câmeras digitais Mas a própria empresa Ela ignorou o potencial das câmeras digitais Ela acreditou piamente Que o seu produto Câmeras analógicas Todo aquele ecossistema de filme Tudo mais Ele iria perdurar E que as câmeras digitais Elas não iriam naquele momento Prosperar Se tornar um produto tão popular Não que eles não acreditassem totalmente na câmera digital Mas eles não acreditavam que naquele momento a câmera digital Fosse Se tornar um produto tão comum E que tirasse De vantagem O produto que eles vendiam Que era a câmera analógica E vocês perceberam que isso não aconteceu No início dos anos 2000 Houve um boom aí das câmeras digitais E o que aconteceu? A Kodak hoje não vale nada A Kodak perdeu totalmente o seu valor A Kodak hoje ficou simplesmente Restrita a memória A lembrança De quem tinha uma câmera Analógica Eu já tive uma câmera Kodak Minha mãe já teve uma câmera Kodak Você já teve uma câmera Kodak? Agora imagina só Uma empresa Gigantesca De games Que também competia Tinha uma competitividade alta no mercado Brigava de frente junto com as grandes Como o Nintendo E principalmente a Nintendo Nos anos 80 Anos 90 A Sega E por uma série de erros E ignorando também Um novo player no mercado Que era um aparelho chamado Playstation A Sega acabou cometendo Uma série de erros Erros de mercado Erros estratégicos E ignorando também Esse novo player E ela acaba Perdendo o mercado E hoje Ela se limita somente A desenvolver jogos Ela saiu Do ramo De consoles Ela não fabrica Mais consoles Isso tudo Por uma série De estratégias Mas principalmente Por ignorar Concorrentes Eu lembro bem Porque Eu vivi esse período Eu vivi mesmo E esse período Dos anos 90 Anos 80 Anos 90 Dos games Era muito louco Galera Era muita competitividade Era muito Era muito legal Porque existia Porque existia Uma competição Muito forte E toda a competição Toda a competitividade Gera Bons produtos Briga de preço Então tudo isso é legal E o consumidor ganha Não que hoje Não tenha Uma competitividade Existe também Mas naquela época Eram várias empresas Eram muitas empresas Diferente de hoje Hoje não são tantas Empresas assim Disputando o mercado Dos games De consoles Quando a gente fala De console E a SEGA Acabou indo Para o saco Porque Simplesmente Ignorou O Playstation O videogame Que mais Vendeu Naquele período Principalmente no início Dos anos 2000 Final dos anos 90 Início dos anos 2000 Sendo que O Playstation 2 Acabou Colocando O último prego No caixão da SEGA O último videogame Lançado por eles O Dreamcast Teve o caixão selado Pelo Playstation 2 Mas enfim Vamos falar de moto O que eu quero dizer pessoal A Honda Se ela não ficar esperta Se ela não olhar Os players E aí Esse vídeo aqui Eu estou falando Da Honda Brasil Eu não estou falando Da Honda Mundo Ronda Global A Honda Global Para vocês terem ideia Somente Dois mercados A Honda tem Detende mais de Oitenta por cento Ou oitenta por cento De mercado Somente Dois mercados Brasil E Tailândia Somente esses dois mercados Que a Honda detém Oitenta por cento Ou mais Somente no mundo inteiro Então a Honda Então a Honda Ela está muito bem No mercado Global Ela tem Ela compete Principalmente na Europa Na Ásia Ela tem uma forte Ela é muito forte Ela compete bastante Com marcas asiáticas Na Europa Ela também Ela compete Com marcas chinesas Então a Honda Ela briga bastante Ela tem competitividade No Brasil Ela não precisa Se Se preocupar tanto Porque ela detém De oitenta por cento Assim como na Tailândia Só que o Brasil O mercado brasileiro É gigantesco É muito maior Do que o mercado Tailandês E nós somos O maior mercado Consumidor Da América Latina E aí o ponto É o seguinte Galera Se a Honda Não ficar esperta E ignorar O movimento Que está sendo Que está acontecendo Nesse momento Com a chegada Das indianas Para vocês terem A ideia A TVS Que nem vende moto Diretamente para o consumidor As motos da TVS Estão sendo vendidas Por uma importação Independente Que é uma empresa De aluguel de motos Só para vocês terem A ideia Se a TVS Já está Como quarta colocada Marca quarta colocada No Brasil Agora em agosto Fechou como quarto colocado A frente de BMW Royal Winfield E a Badjad A Badjad ainda nem chegou A Badjad nem colocou Os pés ainda Direito Eu estou gravando Esse vídeo Em setembro de 2022 E as operações Da Badjad Provavelmente Iniciarão em outubro Ou final de setembro Eu espero Por uma competitividade Muito grande E uma sede Das indianas Eu sei Que muitas pessoas Acham que é um exagero Que eu estou exagerando Eu e meus colegas Também Eu sei que muitos colegas Também fazem Uma análise Muito próxima A minha Que as indianas Estão chegando Tem a invasão indiana Mas eu estou mostrando Com fatos Para vocês todos Olha só Final de agosto A Badjad Ela lançou Anunciou Três motos Através da Amarelo Motos Três motos No mesmo dia O que a Yamaha fez O Picolé Chuchu Anunciou A FZ15 Para ofuscar Esse lançamento De três motos A pulsar 200 Pulsar 160 E a dominar 400 E o Picolé Chuchu Realmente Conseguiu Ofuscar Completamente Esse anúncio Da Amarelo Motos Com essas três motocicletas Em pré-venda Com o lançamento Da FZ15 Que é Uma moto Baseada Na versão indiana Galera Não tem como Ignorar isso A Honda Ela não pode ignorar E eu vou dizer outra coisa São fatos Tal que eu estou dizendo aqui As motos da Honda Já começaram A baixar o preço Já recebi vários relatos Do meu WhatsApp Que é público Tá gente Todo mundo me acessa Todo mundo fala comigo Através do meu WhatsApp Muitos inscritos falando Que a Honda Já baixou o preço Da Titan Já baixou o preço Da CG160 Motor de plástico Em algumas localidades Claro que ela baixou o preço Nas localidades Que tem competitividade Que a Yamaha Que a Yamaha está presente Em algumas regiões E 300 motos A Honda Ela tem sim Tem que abrir os olhos Ela tem que ficar atenta Ela não pode ignorar os fatos Ela não pode ser uma Kodak Mas se ela continuar Achando que ela é dona do pedaço A Honda A Honda tem um alcance gigantesco No Brasil No Brasil Por mérito Mas da mesma forma Que o Gol Que era o carro mais vendido Há décadas Perdeu seu posto Com a chegada Do Hyundai HB20 Que foi um carro Produzido e pensado Para o Brasil Perdeu o posto A Honda também pode Se tornar uma Kodak Pode se tornar uma Sega Eu quero muito Que vocês deixem aí O comentário de vocês Façam análise também Eu quero muito Saber o que vocês pensam Façam análise comigo Coloquem outros exemplos E eu quero mandar um beijo Para o Rodney Tamaki Que me deu Essa sugestão de pauta Rodney, um beijo Obrigado aí pela sugestão Ele me mandou uma mensagem E inclusive Na realidade Foi um comentário Do Rodney Tamaki De São Paulo Que é um querido Que me inspirou A fazer esse vídeo Mas eu queria muito Que você deixasse Nos comentários Outras empresas Que ignoraram Inovações Ou a concorrência E se deram mal Gente Eu não estou dizendo Que a Honda Vai se dar mal Não é isso A Honda é gigante Aqui no Brasil A Honda é grandiosa A Honda Ela alcança Locais onde Quase nenhuma outra empresa Que vende motos Alcança Mas eu estou mostrando Para vocês Com fatos Históricos De outras empresas Que ignoraram Concorrentes Ignoraram inovações Como a Kodak Que ignorou A câmera digital E era dona Da patente Olha que loucura Era dona da patente E perdeu A Kodak Hoje Não significa nada Principalmente Quando a gente fala Em câmeras digitais E ela foi uma gigante A SEGA Concorreu Batia Frente a frente Com a Nintendo E hoje Se resume A empresa De fazer jogos Não compete mais Produzindo consoles A Honda Aqui no Brasil Em específico Não estou falando No Globo Não estou falando De Honda Global Mas aqui no Brasil Se ela não ficar atenta Se ela não responder As provocações Entre aspas Das marcas Que estão chegando E a Honda Trazendo produtos Competitivos Inovadores Melhores Inclusive Com preço Com qualidade Ela pode perder o posto Esse é o ponto do vídeo Não estou dizendo Que a Honda Acabou para a Honda Não é isso Mas Roma Também ruiu Deixa aí nos seus comentários Outros exemplos De empresas Que também ignoraram Fatos E perderam o posto Perderam A sua posição No mercado Quero saber a opinião De vocês Vocês concordam comigo Não concordam Se você puder Deixa aí seu joinha Se inscreve aqui no canal Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda E acompanha aqui Estou em São Paulo Estou aqui em Campinas Quem quiser me visitar Lá na Royal Winfield Campinas Estarei até o dia 27 De setembro E no período da tarde Estarei lá na concessionária Para dar um abraço Em vocês E eu estou aqui Testando a malacabada A remalacabada Tá bom? Seja Apoiador Deste canal O pior canal Do Youtube Seja apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Gente, muito obrigado E um beijo E um beijo E um beijo E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música 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 Música